Vocês já ouviram falar do calcário de conchas e quais os benefícios dele? Me acompanha nesse vídeo que eu vou estar apresentando para vocês este maravilhoso produto. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Luciana. Sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje eu vou fazer a reposição do calcário nas minhas orquídeas e vim aqui para vocês acompanhar comigo, porque eu vou estar mostrando o resultado. Um resultado está aqui, tá? As minhas orquídeas terrestres estão muito lindas, muito maravilhosas. Então, eu quero muito passar esses benefícios para vocês, para que vocês também tenham nas plantas de vocês, tá bom? Quem estiver passando por aí, que ainda não for inscrito, se inscreva, fica aí com a gente. Vamos ter sempre uma dica, uma floração para estar te mostrando, tá bom? Vamos começar o trabalho e depois eu já vou estar mostrando para vocês os resultados maravilhosos que nós estamos tendo aqui no Orquidália. Eu quero agradecer a minha amiga Lenilda Flores por ter me apresentado a esse produto maravilhoso, só que ela me apresentou o calcário de rocha que ela usa, que é o mais fácil para ela encontrar lá, e aqui eu não encontrei. Então, eu encontrei o calcário de concha, que é bom tanto quanto ela usa. Só que aqui, esse de conchas eu posso usar em maior quantidade, tá bom, gente? Ó, vou dar pelo menos cinco motivos para vocês estarem usando o calcário. Vou ler porque, né, a memória já não capita muito bem. Ó, ele é um corretivo da acidez no seu substrato, né? Com os NPKs do dia a dia que nós vamos usando, o que acontece? O nosso substrato se torna ácido, então há necessidade de uma correção. Ele fornece muito cálcio para as orquídeas. Quando ele corrige a acidez, ele corrige o pH, né, facilitando a absorção do cálcio, entendeu, gente? E ele torna, ó, três, motivo três, ele torna as plantas muito resistente a qualquer tipo de doença. Usando corretamente, gente, de três em três meses, de quatro em quatro meses. É como um adubo normal, gente, não pode ter excesso que mata a planta, tá bom? Então, quatro, aumenta o volume de raízes. E cinco, ele torna as florações abundantes. Quem que não quer ter florações abundantes, né? Minhas orquídeas terrestres, gente, eu preparo um substrato para estar acrescentando lá, assim, que conforme você vai regando, a água vai levando embora o substrato. Olha, uma porção de areia, uma porção de terra vegetal e vou colocar uma porção de palha de café, tá bom? Aí vão me perguntar assim, ô Luciana, mas não pode usar o calcário direto? Pode. Vocês vão fazer um raio bem longe da planta, bem longe, tá, gente? E vão estar colocando em volta. Eu vou estar demonstrando em uma planta para vocês. Nessa bacia aqui, gente, nessa bacia aqui de substrato, eu vou estar colocando quatro colheres de sopa de calcário. Olha aqui, pessoal, ó, essa aqui é uma colher de sopa. Ó, um lado é sopa, o outro lado é de café. Ó, uma, duas, três, quatro. Também respondendo a pergunta de quem perguntou, pode usar o calcário de rocha? Pode, a Lenilda só usa calcário de rocha, gente. É muito eficiente também. Só que o calcário de rocha, gente, muito cuidado, tá? Ele é bem forte. Eu acho ele muito mais forte do que o calcário de conchas, tá? O de conchas eu uso... Gente, eu estou colocando sobre o rizoma e eu não estou tendo problema. Então, assim, o de rocha, vocês não podem fazer desse jeito nenhum. Tem que ser um raio bem longe, tá? Bem longe da planta para não danificar a planta, tá? Ó, gente, que substrato que fica, ó. Maravilhoso. Eu vou estar pegando uma menor ali para estar repondo para vocês verem. Porque depois eu vou mostrar os vasos que estão entorcerados e eu vou também. Olha, essa aqui é uma espada rocha pequena, uma muda pequena. Eu vou demonstrar para vocês como que eu vou repor aqui, tá? Eu vou estar pegando essa terra aqui e vou colocar aqui, ó, de volta. Aqui, conforme eu for fazendo a rega, ele vai absorvendo. Gente, tudo quanto é produto, tudo, qualquer produto orgânico, a absorção é lenta, tá, gente? É de acordo com as regas. Você vai regando, ele vai absorvendo. Mas, ao longo do tempo, o resultado que você vai ver é maravilhoso, tá? Ó. Tá? Simplesmente eu vou reforçar. Agora, gente, nós vamos preparar aqui, ó, uma rica fonte de cálcio. Eu vou estar acrescentando nesse calcário. Aqui eu vou estar mostrando para vocês. Torta de mamona e farinha de ósseo. Torta de mamona é muito rica em cálcio, ósseo, nitrogênio, tá bom, gente? Então, nós vamos potencializar esse calcário para estar acrescentando e corrigindo a deficiência dessas plantas. Olha, pessoal, eu vou colocar um potinho de farinha de casca de ovos, rica em cálcio, tá? Uma grande fonte de cálcio. Vou colocar farinha de ossos e torta de mamona. Pessoal, quem tem animais, cuidado com a torta de mamona, que é tóxico, tá? Bastante cuidado, tá? Ó, vou estar colocando aqui, tá? E a farinha da casca de banana, que é rico em potássio, tá? Então, toda essa composição aqui, ó, nós vamos corrigir a deficiência de cálcio nas plantas, tá? O processo é lento, é, mas o calcário vai ajudar a absorver melhor, tá? O calcário tem uma absorção mais rápida, gente, não vai tão lento assim, porque eu já vi o resultado muito rápido. Agora aqui nós vamos colocar quatro colheres de calcário. Duas, três, quatro colheres de calcário, tá? De sopa, ó, é assim que eu uso o calcário, tá? Não uso puro, não uso o calcário puro, tá bom, gente? Ó, que bacana que fica. Agora eu vou estar demonstrando pra vocês como que eu uso nas plantas. Olha aqui, gente, nós vamos colocar água nesse adubo, vamos fazer uma pastinha, tá? Por quê? Luciana, mas pra que essa pastinha, Luciana? Porque ele vai virar um torrãozinho, tá? E eu vou deixar lá no vaso e não vai, na rega, você não vai perder seu adubo. Agora, se você soltar ele em pó lá de qualquer jeito, o seu adubo já puera, tá bom? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui pra gente que more. Ó, tá? Tem que ficar uma pastinha, gente. Olha que bacana, ó. Agora aqui você vai lá, coloca esse torrãozinho lá no vaso, tá tudo certo. Deixa eu pegar um vaso ali pra gente estar adubando, tá bom? Essa aqui é uma das plantas que estão na hidroponia sendo adubada também. Com esse, com essa mistura, né, gente? Eu digo essa mistura, esse complemento, porque esse aqui é um complemento, tá, gente? Olha a cor que o vegetal fica. Lindo, brilhante, vicioso. Esse é o resultado que ele proporciona pras plantas, gente. Eu vou tá colocando aqui, ó. Deixa eu ver se eu não tô pegando. Vou colocar bem aqui, ó, pra vocês verem. Colocar bem pertinho. Ó, esse é uma hidroponia, né? Vou tá colocando aqui, gente. Ó, tá? Daí eu vou sentar ele aqui, ó. Ó. Conforme eu for regando, ele vai absorvendo esse adubo aqui, tá? Eu vou repor em todas as plantas, mas não com vocês, porque senão, né, vai ficar o dia inteiro repondo, tá? Vou pôr mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Muito bom, gente. O resultado, vocês vão gostar bastante. Vocês não vão se arrepender. Vamos repor aqui nessa princesa aqui. Gente, essa planta aqui, ó, me deu um trabalho pra florescer tão grande. Mas tão grande. Olha, gente, foi começar a usar essa mistura aqui, o calcário, que ela me presenteia assim. Cava uma floração, vem outra. Ó, terminou aqui, vocês estão vendo? Já veio aqui. Cada brotação, ela vem com espata floral. Ó, gente, vou tá colocando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um torrãozinho, ó. Fazendo um torrãozinho. Acho que tem quatro meses que eu coloquei esse adubo nela, tá? E eu quero tá informando pra vocês que eu vou tá usando o adubo MCL em todas as plantas. Só que, veja bem, gente. Este daqui é um complemento de cálcio. Eu vou tá usando como um cálcio pra repor a deficiência nutricional. De um lado eu vou colocar o cálcio e do outro eu vou colocar o MCL. Gente, eu só tô passando isso pra vocês. Vocês, porque foram testes que eu fiz e deu certo. Se não tivesse dado certo, eu jamais ia passar uma coisa pra vocês não façam. Eu ia falar pra vocês não façam isso, que não dá certo, né? Mas como deu certo, a planta tá bonita, eu vou poder fazer. Não foi essa planta que eu fiz o teste, tá? Foi em outras plantas. Agora eu vou demonstrar pra vocês como que aplica direto no solo. Ó, vocês vão fazer um raio assim, bem longe da planta, tá bom, gente? Ó, precisa ser bem longe, tá? Ó, e aqui você vai pegar e vai tá colocando. Colocando nessa vala, ó, tá bom? Essa aqui é uma orquídea terrestre também, ó, tá? Aí conforme você for regando, ela vai absorvendo. Coloca bem longe, tá, gente? Pra depois não queimar as raízes e vocês falarem, Ah, a Luciana falou isso. Não, tá? Eu não coloco assim, mas eu tô dizendo que podem fazer. Eu coloco só no meio do substrato, tá, gente? É o jeito que eu uso, tá bom? Mas podem usar dessa forma também. Eu quero tá mostrando pra vocês uma das piores orquídeas que eu tinha problema. Essa daqui, gente, cada broto que vinha, tá vendo aqui, ó, apodrecia o broto e nada de floração e nada de ir pra frente. Falei, sabe, eu vou começar a usar o calcário nela. Tá aqui no... Tá bem aqui, ó, o calcário, tá? Mas já terminou, né? Aí quando foi agora, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês. Veio esse broto lindo. Olha aqui dentro, gente. Presta atenção aqui dentro. Que resultado magnífico. Ai, vocês falam pra mim que maravilha. Então, aqui, eu vou tá repondo nela aqui hoje também, tá? Eu vou repor aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem onde que eu coloco assim nos cachepôs. Ó, eu coloco aqui em cima, ó. Aqui em cima. Aí eu faço um torrãozinho. Ela vai absorvendo bem devagar, gente. É bem devagar mesmo que elas absorvem o adubo que a gente coloca aqui, tá? O calcário, tá? Vamos dizer assim, que seja um complemento do nosso adubo. Essa aqui também não me dava flores de jeito nenhum. Não saía disso. Olha que esbrotação mais mirrada feia. Depois que eu comecei a usar o calcário. Olha aqui, gente, o tamanho. Floresceu aqui. Olha o tamanho dessa brotação que tá vindo aqui, tá? Essa aqui também era uma planta problemática. Que não saía do lugar de jeito... Olha que esbubos mais pequenos. Aí comecei a usar. Ele tá ali, ó, o calcário. Agora, gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Que resultado maravilhoso. Gente, eu estou gostando muito mesmo. Porque o calcário, realmente, a absorção de cálcio dele é muito mais rápida do que as cascas de ovos, né? Os demais adubos orgânicos, né? Mas ele, juntamente com esses outros, potencializa e absorção é muito rápido, gente. Eu tive resultado muito rápido. Olha que coisa mais linda. Logo, eu vou ter bastante floração de violácea que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Minhas violáceas estão todas em botões. Coisa mais linda. Olha aqui os botões mais gordinhos. Olha aqui, gente. Três botões. Olha aqui que coisa mais fofa. Olha, gente. Essa aqui é a minha carreira, né? De espatoglose que está sendo cuidada com o calcário, tá? Olha que coisa mais linda. Essa daqui é a que estava mais mirradinha. Agora já está saindo do lugar. Essa aqui está uma torceira enorme. E essa aqui é uma que quase morreu e agora está aí, ó. Olha o vegetal, gente. Eu quero que vocês observam a coloração do vegetal, que perfeito que é. Essa aqui também deu bastante trabalho pra sair do lugar, mas agora está linda, está maravilhosa. Graças a Deus. Essa aqui é amarela. Também está no calcário em tratamento. Está ficando bem bonita agora, ó. As batatinhas bem gordinhas. Essa aqui é a mesclada. Olha como que está linda essa mesclada. Agora está vindo uma hastezinha floral. Ela demorou a sair do lugar, gente. Agora dando a ribada. E assim, essas denfau que estão sendo colocadas ali também. Hoje eu vou estar repondo todo mundo, né? Todas elas. Olha, gente, é muita floração que ele proporciona nas plantas, porque ele corrige a deficiência nutricional delas, né? Favorecendo raízes, aparecimento de haste florais. Vocês viram que coisa mais linda que estão minhas orquídeas? Olha, gente, é tudo plantas cuidadas com calcário. Vou mostrar para vocês que aquela purpurata que eu ganhei no dia das mães está com dois botões. Eu estou mega, mega feliz mesmo. Olha, gente, ela aí que maravilha. É a roxo bispo. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje é este. Eu espero que vocês gostaram de ver os resultados do calcário. Qualquer dúvida deixem para mim, gente, nos comentários que eu estarei respondendo. Tá bom? Muita gratidão mesmo a todos os novos inscritos que têm chegado todo dia por aí. Muito obrigada a todos que estão comigo desde o início. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Tá bom, gente? Pessoal, muita gratidão mesmo, tá? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.